Discutir sobre gênero nas escolas não é tarefa fácil. É preciso desconstruir vários mitos e quebrar vários tabus. De um tempo para cá, a discussão que envolve o debate sobre identidade de gênero tomou grandes proporções na mídia e, sobretudo, na mídia alternativa, nas redes sociais. Essas discussões vieram acompanhadas de várias concepções que eu pretendo discutir um pouco aqui com vocês. De um lado, apresentam-se conservadores, religiosos, sobretudo liberais, que entendem a escola enquanto um espaço de reprodução social e que, portanto, deve preparar o sujeito para o mercado de trabalho. E que não devem se misturar com as questões da sociedade. Do outro lado, nós temos na pedagogia o que nós chamamos de pedagogia progressista. Aqueles que entendem que os debates sociais, que as urgências da sociedade, que os temas que envolvem a vida em sociedade merecem o seu espaço no currículo escolar. Merecem ser discutidos com os alunos para formar uma sociedade que se entende, uma sociedade, como eles afirmam, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos discriminatória, uma sociedade menos intolerante. São esses progressistas que entendem a escola enquanto um espaço de transformação social. Sobre o debate que envolve a ideologia de gênero, essa semana eu postei no canal do programa Agora José, uma discussão de quase uma hora falando sobre a questão da identidade de gênero, ou, como o grupo dos conservadores afirmam, a questão da ideologia de gênero. O que é essa ideologia de gênero? Então eu convido vocês para assistir esse programa, tem basicamente quase uma hora, um pouco mais de 50 minutos, em que eu explico com muito mais tempo, com muito mais informação, com muito mais argumentação, essa questão da necessidade de se discutir sobre a identidade de gênero nas escolas. Mas e aí, afinal, o que é discutir essa identidade de gênero no espaço escolar? Nós entendemos que a escola, sobretudo a escola do século XXI, é uma escola que deva ser voltado não só para preparar o aluno para o mercado de trabalho, como também para a vida em sociedade. E a vida em sociedade tem vários conflitos, vários problemas que precisam ser discutidos para que nós possamos formar não só uma mão de obra melhor, como também um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Se nós temos hoje uma sociedade que prima pela liberdade, e por favor, não confunda liberdade com liberalismo e nem tão pouco com libertinagem, se nós temos uma sociedade que prima pela liberdade, então, ora, nada mais importante do que nós discutirmos o que é essa liberdade dentro do espaço escolar. Afinal de contas, é ela que vai dar a sustentação acadêmica, dar a sustentação de conteúdos para que esse cidadão saiba fazer escolhas, escolhas decentes, escolhas éticas que envolvam a vida em sociedade. Agora, ao mesmo tempo que nós temos parte da sociedade que briga, que luta por uma sociedade melhor, nós também temos outra parte da sociedade que briga pelo contrário, que briga pelos costumes ou pelos valores, valores morais, valores religiosos, se é que eu posso falar que são valores religiosos, porque o que eu entendo pelas religiões são que as religiões pregam a paz, a tolerância, o amor ao próximo, e não é bem isso que eu vejo essas pessoas, muitas vezes mal intencionadas, mas não é isso que eu vejo essas pessoas pregando. Muito pelo contrário, nós temos parte da sociedade que prega pela eliminação, pela exclusão daqueles que são diferentes do padrão estabelecido por esse determinado grupo. E esse determinado grupo, ele vira e mexe, a gente vê eles colocando essa questão da ideologia de gênero, ou de uma ditadura gay, como muitos gostam de afirmar, inclusive distribuindo cartilhas, com afirmações falsas, dizendo que os livros estão doutrinando as crianças, ensinando as crianças a ser gay. E aí, ao invés de promover uma ação de reflexão sobre o que está acontecendo, muito pelo contrário, acabam criando mais ódio e pregando muito mais discordância na sociedade. Ou seja, acabam fazendo um desserviço ao desenvolvimento da sociedade. Ora, se nós entendemos hoje que nós precisamos, que nós queremos uma sociedade livre, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha os seus diferentes espaços e suas diferentes concepções respeitadas. E aí, eu não estou dizendo, vamos respeitar todas as convicções, inclusive as de intolerância. Não, não é isso que eu estou falando. É realmente respeitar a diversidade, a igualdade entre as pessoas, respeitar as diferenças que nos tornam diferentes dentro de um grupo social. Nós estamos falando de uma luta pela igualdade entre as pessoas. E se a gente luta hoje por essa igualdade, independente de convicção política, ideológica, religiosa, sexual, de identidade, e se essas pessoas estão sendo assassinadas simplesmente por serem diferentes, então nós precisamos sim discutir isso na escola, porque é uma urgência social. Pessoas morrem por serem negras, pessoas morrem por morarem na rua, pessoas morrem por serem índios, pessoas morrem simplesmente pelo fato de serem gays, pelo fato de serem lésbicas, transexuais, bissexuais, travestis, não importa. Mas pessoas morrem simplesmente por esse fator. Então, só isso por si só já se justifica você trazer essa discussão para dentro da escola. Você não está ensinando ninguém a ser gay. Ninguém ensina ninguém a ser gay. A pessoa nasce gay. Você não acorda dizendo hoje eu acordei meio gay. Não, você nasce. Então, isso também não é uma doença. Ora, e também não cabe a mim discutir o que é. Cabe a mim respeitar. Afinal de contas, se nós queremos uma sociedade diferente, então nós temos que mudar as nossas posturas e as nossas convicções. A nossa identidade, ela vai muito além das nossas características físicas. A nossa identidade é uma identidade que vai sendo construída de acordo com as nossas interações sociais. Vai sendo construída de acordo com as nossas convicções. Vai sendo construída de acordo com o nosso relacionamento. Tanto com a igreja, com a sociedade, com a escola, com a comunidade, com a família. Ou seja, é a junção desses fatores que vai formando a minha identidade, que vai me dizendo quem sou eu. E isso vai mudando com o tempo. Isso é possível mudar com o tempo. Agora, nós não estamos falando da identidade de gênero. A identidade de gênero é algo que você não escolhe. Hoje eu vou andar por esse caminho, amanhã eu vou andar pelo outro. Só que é preciso colocar na cabeça de algumas pessoas que nem todo mundo concorda com o modo de vida de você pensar. de você pensar que todo mundo tem que ser igual a você. Não. Pessoas são diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes, têm convicções diferentes e têm, sim, opções sexuais que têm identidades sexuais diferentes. Ora, isso não faz de mim uma pessoa melhor e nem uma pessoa pior. Apenas a minha individualidade dentro do grupo social que merece ser respeitada. Então, enquanto você tiver pessoas sendo assassinadas por causa disso, nós temos, sim, que discutir essas questões. Nós temos, sim, que colocar essas questões na nossa sociedade para serem debatidas, serem discutidas. Agora, por favor, pare com essa afirmação tosca de que as escolas estão doutrinando seus filhos para serem gays. Por favor, isso só demonstra a sua má fé, isso só demonstra o quanto você não conhece de escola, não conhece esse assunto e está afirmando coisas que não existem. Como no outro vídeo que eu indiquei para vocês, vereadores de cidades estão proibindo os livros do MEC que nem foram publicados, porque supostamente estão ensinando as crianças a serem... Supostamente. Ninguém se dá o trabalho de fazer uma análise séria para saber realmente o que está ali. Então, eu peço um pouco mais de tolerância, eu peço um pouco mais de humanidade, a palavra seria essa, humanidade, para lidar com as outras pessoas antes de você querer se impor como o salvador da sociedade, antes de você querer impor as suas convicções, porque, sim, pessoas morrem, pais espancam seus filhos porque acreditam nesse tipo de bobagem, pais que estão observando seus filhos lavando a louça, ajudando com a mãe em casa, ou brincando de boneca, já cria-se um estereótipo de que o meu filho é gay, então eu tenho que bater nele para que ele vire homem. como disse o deputado que eu não vou dar ibope para ele, então eu me recuso inclusive a citar o nome desse indivíduo, que eu também não posso chamá-lo de cidadão. Então, por favor, reveja os seus conceitos, pense um pouco mais em sociedade e se coloque no lugar do outro. O que você gostaria que fizessem com você se você fosse o outro? Ok? Eu espero que um dia, no futuro, não muito distante, nos livros de história, as crianças leiam esse capítulo triste da nossa história e digam, nossa, como os nossos pais, como os nossos avós eram burros e ignorantes. Graças a Deus, hoje nós não temos mais esse tipo de problema. Graças a Deus, hoje as pessoas se toleram. Graças a Deus, hoje as pessoas conseguem viver com um pouco mais de paz. Então, eu espero que no futuro, não muito distante, a gente possa olhar para trás e dizer, olha, conseguimos criar uma sociedade um pouco melhor. Esta é a minha opinião. Meu nome é Ivan Claude Guedes e é sempre um prazer estar aqui para discutir com vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.